De volta direto da redação, uma hora e mais de 19 minutos, Rafael. Ontem foi dia de amistoso da seleção brasileira. Exatamente, foi um dia de amistoso, um jogo muito bom, viu, Poliana? Tudo bem que Portugal estava sem o Cristiano Ronaldo, que é a sua grande estrela, mas o Brasil também estava muito desfalcado, viu? Sem Daniel Alves, Marcelo, Hulk, Fred, enfim, praticamente meio time titular. E mesmo assim, a seleção do Filipão não tomou conhecimento e bateu os portugueses. Vamos ver então como é que foi. Em Boston, os portugueses saíram na frente com o presente de Michael para Raul Meirelles, que abriu o placar, 1x0. Mas o empate brasileiro veio com este golaço de cabeça de Thiago Silva, que saltou de fora da pequena área depois do escanteio cobrado por Neymar, 1x1. E o menino Neymar, hein? Que golaço! Bom, esse aí nem precisa de comentário, vamos acompanhar. Golaço em 2x1 Brasil. Jogada de Neymar para Maxwell, que deixa a Jô na cara do gol. Aí ficou fácil para fazer o terceiro. Final, Brasil 3, Portugal 1. Isso aí, Rafael. Eu achei que aquele primeiro gol que nós demos para Portugal foi uma bobeira tremenda. do Michael ali, né? Dentro da área, ele deixou para o Raul Meirelles, que é aquele rapaz feio para a cara. E que marcou o gol. Foi um dos... O pessoal até comentou ontem na TV, foi talvez o melhor passe que o Raul Meirelles já tenha recebido na vida, e justamente do brasileiro do Michael. Mas depois o Thiago Silva marcou o gol de empate e dedicou ao Michael esse gol e tudo. Então, quer dizer que o grupo está bem fechado, né? O Felipão, ele consegue muito, daí a tal da família escolar, parece que já está acontecendo de novo. E o Brasil, mesmo desfalcado, com aí 4, 5 desfalques, a seleção conseguiu fazer um bom futebol, sim, né? Principalmente depois que tomou o gol, parece que deu uma acordada. E aí o time funcionou, o Neymar acabando com o jogo, marcando esse golaço. Enfim, na verdade, todo mundo acabou jogando muito bem. E a seleção de Portugal costuma bater como bateu dessa vez? Olha, o time de Portugal, por exemplo, nas eliminatórias europeias, está em segundo lugar, né? Agora foi ultrapassado pela Rússia. Então, provavelmente, Portugal vai ter que brigar aí na repescagem para vir para a Copa do Mundo. Mas é uma seleção que, principalmente depois que o Felipão foi para lá, né? Em 2003, final de 2002, começo de 2003, é uma seleção que começou a dar muito trabalho, né? Foi vice-campeã europeia em 2004, perdeu a final para a Grécia, depois teve suas melhores campanhas em Copa do Mundo com o Felipão lá. Então, até então, não era uma seleção, assim, de ponta na Europa, né? E o Felipão, nem assim, nem com vitória, não solta um sorriso, né? Não, não solta. É o jeito dele, né? E o Felipão, por exemplo, um dado curioso, que em confrontos Brasil e Portugal, ele nunca perdeu, nem pelo lado do Brasil, nem pelo lado de Portugal. É um técnico extremamente vitorioso, mas que tem essa característica de ser... Não sorrir. Aquele cão chupando manga, né? Digamos assim. Então, vamos mudar de assunto, então vamos falar de Brasileirão, Série A. Vamos lá. Tivemos um jogo ontem, né? Um jogo isolado ainda por uma rodada lá de trás, quando o Santos estava fazendo aquela excursão lá na Europa, que tomou oito do Barcelona, né? E foi adiado o jogo contra o Internacional. E o Peixe jogou ontem e conseguiu um resultado até surpreendente lá no Rio Grande do Sul. E o Samir mostra pra gente. Vamos começar com o Brasileirão, Rafael. O Santos conseguiu uma importante vitória fora de casa. Leandrinho cobre escanteio após desvio de cabeça. Tiago Ribeiro manda pra rede. Cobrança de falta, Renato Abreu bate. Ela desvia e ele marca o primeiro dele com a camisa alvinegra. 2x0, Santos. Da Alessandro cobra escanteio, o árbitro marca toque de braço do Alisson. Da Alessandro mesmo cobra a penalidade e diminui. Mas ficou nisso o Inter 1, Santos 2. E hoje é dia de Santista feliz, né, Rafael? Pois é, é um resultado que eu mesmo não acreditava que o Santos fosse conseguir. Mas foi uma partida muito boa. Eu gostei, o Santos com um toque de bola muito rápido. O Inter também é um bom time. Nós tivemos aí o Aranha fazendo grandes defesas. No final o Santos até teve uma bola na trave. Foi um resultado muito bom. Aí hoje nós temos a vigésima rodada, Poliana. Só pra gente passar então pro nosso telespectador. 7h30 da noite tem um jogo. O Atlético Paranaense encara o Fluminense. Depois às 9h tem Goiás e Cruzeiro, Bahia e Criciúma. 10h para as 10h nós temos Português e Vasco, Náutico e Grêmio, Botafogo e Corinthians. E depois amanhã a gente tem o complemento da rodada. O São Paulo joga amanhã, o Santos também joga amanhã. Então vamos mudar de assunto, vamos falar de Palmeiras, Brasileiro Série B. Jogo com Asa de Arapiraca. Exatamente, e como a gente já previa, ganhou fácil, demorou um pouco pra achar o caminho do gol. Mas quando o encontrou aí ficou muito fácil. O Samir traz pra gente também os gols da goleada palmeirense. Agora pela Série B o Palmeiras conseguiu ampliar a sua vantagem sobre a Chapecoense. O Verdão bateu o Asa por 3x0, mas a situação estava difícil. Alacardec bateu mal o pênalti, o goleiro Gilson defendeu. E ele se redimiu logo em seguida, recebeu na entrada da área, girou e bateu rasteiro para fazer o nono gol dele na Série B, o primeiro do Palmeiras na partida. No segundo tempo, tabela de Wendel com Alacardec na esquerda. E no cruzamento, Wesley sozinho, manda pra rede, 2x0. Enfiada de bola de Alacardec, Serginho, que acabou de entrar, recebeu na entrada da área e fuzilou pro fundo da rede. Placar final, Palmeiras 3, Asa 0. Outros resultados da 21ª rodada do Brasileirão, Figueirense 1, América Mineiro 2, Boa Esporte 0, Bragantino também 0, Guaratinguetá 1, Havaí 0, Oeste 1, Chapecoense 0, São Caetano 2, Paraná 1, Paissando 2, Ceará 1, e Casa 1, América do Rio Grande do Norte também 1, ABC 4, Esporte 2, Joinville 2, Atlético Goianiense 1. Na classificação, o Palmeiras segue na liderança, agora abriu 5 pontos da Chapecoense, que tem 43. O Paraná tem 39, Joinville 37 pontos. O América Mineiro tem 33, o Icasa com 32, Boa Esporte 32, Esporte 31, Havaí também 31. Figueirense é o décimo colocado com 29 pontos, Bragantino tem 27, Oeste 26, Ceará 26, Guaratinguetá 24, O Asa é o décimo quinto com 23, mesmo número de pontos do Paissandu na 16ª posição. Aí os quatro últimos são Caetano, América do Rio Grande do Norte, Atlético Goianiense, que tem 20 pontos, e o ABC, o Lanterna, com 17 pontos ganhos. É isso aí, Rafael, rodada completa, classificação, gol do Palmeiras. Pois é, uma rodada muito boa para o Palmeiras, diga-se de passagem, até porque essa derrota do Chapecoense lá em Itápolis para o Oeste, acho que ninguém esperava, e com isso o Palmeiras consegue abrir aí os seus cinco pontos de vantagem sobre a equipe lá de Santa Catarina, o que deixa o Verdão muito tranquilo na competição, mais ainda do que já estava. Rafael, eu quero agradecer a sua participação aqui comigo no Direto da Redação, muito obrigada. Valeu, Poliana, até amanhã, um abraço a todos. Muito obrigada, Direto da Redação volta então mais tarde ao longo da programação da TV Brasil. Até mais.